MÁRIO PLUS RABBIT Olá, amigos! Eu sou o Lucas! E hoje vamos continuar a nossa série de Mario Plus Rabbits! Kingdom Battle! Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Vamos! Ó lá, vamos descer esse trilho aí e já vai... já vamos pra uma batalha aí! Ó, já começou o cara de escudo! Ah, é só chegar ali? É! Quem que anda mais rápido? Manda o Luigi, então, correndo! Não, acho que o Mario só que anda... Não, todo mundo é a mesma coisa! É? É! Não, mas quem que pode quicar? Ih, olha a Peach! Cura! Curou? Curei! Tá! Todo mundo pode pular em cima da cabeça um do outro! Tá bom! Ah, podia ter jogado pra longe, hein? Ah, isso aqui ia dar pra acertar! Tá então agora, ó... Luigi vai vir pra cá... Ué, mas ele vai ficar exposto! Calma! Vai vir pra cá... Aham! A Peach vai pular... Pra cá ou pra cá? Pra lá! Pra cá? Não, o cara vai chegar de qualquer maneira nela? Não vai? Não sei! Aí o Mario vai fazer assim, ó... E aí esse morre! Aí esse morre! Aí esse morre! Aí bota de movimento de... Não morreu! Não, agora! Ah tá! Aí o de movimento já acabou! Mas o de movimento não pega no escudo, né? Pega! Quando ele anda o escudo sai! Ah, não dá, ó... Pra acertar lá de cima! Esse aqui vai pegar em todo mundo! Só tirar mesmo! É... Clica o escudo da Peach! Ah, não dá, né? Porque... Veja ali! Mas aí o Mario vai atirar! Talvez ele atire antes, mas aí o Mario vai correr! Ele atirou no Mario! Ai! Acho que deu ink! Tá, mas pelo menos ele atira! Ih, beleza! Deu bounce! Ele vai pra trás! Ótimo! Foi ótimo! Tá bonito esse cara, hein? Tá... Armadura maneiro! Você tinha visto esses? Tinha! Você não viu nada? Não! Eu só vi depois, na verdade, quando eu tava com o Luigi! Meu Deus! Meu Deus! Peraí! Quem que tem o pulo que tira? É a Peach? Eu acho que é! Ah! Bota os dois, né? Eu acho que é a Peach! Que a Peach é de curar, né? Não, mas você tem que... Todos podem ter! Você só tem que liberar! Ah, tá! Agora o Mario vai pular! Que ele já mata esse! Boa, Lu! Vai ativar a... Não! A Peach vai andar primeiro! A Peach vai lá pra trás, hein? Ela não pula na cabeça, né? Não! É! Ela liga o escudo! Ó! Aí o Mario vai ativar o negócio da Maestano! Não! Pegando a Peach! Ah! Tinha que ter usado o Luigi primeiro! Ah! Mas pega ali em cima! Então eu vou ativar o negócio da Maestano! Não esquece o escudo da Peach, hein? Ele vai acertar ali! Tá! A Peach vai atirar nele! Ótimo! E vai ativar o escudo! Ainda tem outro ali, ó! Ele vai atirar, mesmo que não dê! Então eu vou tentar fazer! De quebrando o escudo! E ele vai atirar o escudo ele também! 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 Acho que eles vão atirar no Mario porque tá sem escudo! Eu também acho! Talvez ele vai atirar na Peach! É não! Mas o de cima que eu tô falando! Ih! Caramba! Mas... O outro também vai atirar na Peach! Não vai nem chegar! Eles vão atirar no Mario! Atirou na Peach! Que bom! Ih! Foi bom! Jogou ainda pra frente! Aham! Eita! Ai! Doeu, hein! Ih! Tá vindo mais! Tem que correr, tem que correr! Peraí, peraí! Não vai não, não vai não! Alguém tem que limpar a Peach! Não vai! Muito nóis! Não, não! É! Então tem que andar com a Peach! Teria que andar com a Peach primeiro! É! Mas acho que não vale a pena! Tá! Se você está gostando desse vídeo! Não esqueça de deixar o seu like! É muito importante para nós! É isso aí! Não vai atirar! A Peach vai dar dash... Não! Então... O Luigi vai atirar! Cadê o Vampiro? Aham! Aí o Mario vai atirar! Pega 99 de vida! Porque não é da vida que ele tem! É do dano que você dá! Entendi! Aí a Peach vai pular aqui! E aí ficar aqui atrás! Tá! Acho melhor do que aqui! Tá! Tá bom! Ou aqui assim! Não! Aí eu acho que ela vai ficar muito de frente para o cara! E eu acho que se você botar lá! Eles não vão tentar atirar nela! Eu acho! Acho que tem chance! Tem! Eita! E ião de mola! Vai acertar o Link! E não! Ó! Vai tentar acertar a Peach! Não! Vai! Acertou! Deu ink de novo! Matou? Não! Deu ink! Esse vai matar! Puxa vida! Errou! Errou! É o Luigi! O Luigi tem que correr! Se o Luigi conseguir chegar no Mario para pular... Vai! Puxa! Puxa! Não! Mas aí era porque tipo... Aí eu pulava aqui e depois o Mario pulava! Entendi! Acho que nem vale então! Acho que não vai dar hein! Acho que tem que refazer essa fase! Acho que vai dar sim! O Luigi vai atirar nesse aqui! 5 de vida! Não vale mais pra ele andar! Mario vai vir pra cá! Ele vai tentar acertar esse com 50% de chance! Errou! Errou! Então de movimento! Acabou? Liga o escudo do dele ou não? Não! Acho que não! Ele tá com boa vida! Errou! Outro! Eita! Tem que correr mais! Vai pegar o Luigi! Ainda não! Caramba! Que fase difícil! Correu! Ai! Ih! Mas aí ficou aberto! Ele ficou aberto! Bounce! Ele tem que ir fora do mapa! Não! Não morreu! Não! 19 de vida! Mas tá bom! Tudo bem! Ai morreu! Vai morrer! Ferrou! Só o Luigi saula! Acho que não vai dar não hein! Vai sim! Ele tá com vida máxima! Esse deitar consigo! Ah! Não vai! Não vai! Ufa! Corre hein! Corre! Aqui não! Ah tá! Fica ali! Fica ele protegido! Aqui? Não! Lá! Ah! Não chego! Tá muito longe do outro! Então tem que dar certeza aqui mesmo! 50%! Aê! Ele vem pra cá! Acho que ainda não ativa o escudo! Ainda não? Tá bom! Acho que sim! Porque ele era tido de dois ou três! Não! Ele vai levar só daqueles ali de cima com 50% de ciência! Tá! Tá bom! Aquele cara ali vai atirar! Mas ali dá pouquinho dano aquele cara! Dá pouquinho se tiver com escudo! Não! Ele dá pouquinho! É! É! Dá um 70%! Ih! Ah! Estão! Estou com medo de chegar perto do Luigi! Aham! Olha lá! 26! Faz com escudo! Daria pouquinho! Do mesmo jeito! É! Protege acho que nem 50% do ano! Esse vai errar! Tem que errar! Beleza! Vai ter que correr! Atira! Atira naqueles! Atira com foguete nesses dois aqui! Então pega! Nesse daqui! Tá! Já mata! É garantido pra matar! Menos um! Aí dá... Dá dash nesse! Dash nesse! E corre pra frente! E fica aqui! É! Agora vem esse inimigo! Vamos lá! Outro! Nossa senhora! É! A gente vem tomando pra frente esse aí! Ah! Bem! Ih! Nossa! Salto duplo! Ih! Agora vai atirar! Agora vai atirar! Acho que não! Tá muito longe! Que isso! Voltou! É que esse aí tem que ser o último a se mexer! É que esse aí tem que ser o último a se mexer! Ah! Voltou muito! Agora! Meu Deus! Errou! Pode acertar também que tem braço! Pega as moedas! Não dá! Ah! Dá sim! E agora! Agora tem que ligar o escudo! É! Agora liga o escudo! Agora liga o escudo! E não atire ninguém! Acho que não! Não! Então vamos lá! Não tem jeito! Não tem problema! Espero que depois dessa fase cure todo mundo! É! Tchau! 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 Senhor! Chegou! Tem que curar todo mundo, pelo amor de Deus! Ah, foram um turno! Ah, mas morreu dois... Aê! Curou! Nossa! Acho que esse aí foi a pior fase! Também acho! E agora? E agora? E agora? Olha! Eita! Não tem a ursa dos coelhos? Ó, será que ele é o final? Acho que não, né? Quatro é no início ainda, né? Aparece um símbolo de boss no final. Não dá ainda. Calma! Ah! Aí! É, só o outro que não dá! Tem outro ali! Cinco orbeis! Aí, ó! Secreto! Eita! Nossa! Quanta coisa pra quebrar! Será que tem mais caixas? Acho que tem! Mas vai ter mais coisa! Não é possível que tenha tudo isso só pra uma caixinha? Eu acho que é só pra uma caixinha! Aí, ó! Aí, viu? Não é! Não, mas uma caixa com música e um... Um desenho! É, realmente... Pega as moedas, pelo menos, pra gente... Aqui tem que ter alguma coisa! Mais uma! Não! Poxa vida! Aí, ó! Tem caminho de moedas! Essas moedas eu acho que é só se quebrassem todas as caixas! Aí, outra fase! Vambora! Aquela ali já foi muito difícil! Caramba! Não pode ficar em cima das marcas, hein! Nossa! Mas tem muito! Lá pro final que não tem! Mas deve ter depois, não sei! Ó! Ih! Como é que vai ficar aí? Verdade! Eu tenho que ficar aqui na frente! Tem que matar todos! Já vou acertar esse! Bounce! Nossa! Olha! Eita! Fica até debaixo da fase! Ele não vai levantar! Como é que ele levantou? Ficou presa! Tá! Passou! A Pit! Acho que ela vai vir pra cá! Aham! Cuidado pra não ficar no... Marcado! Ela vai jogar? Espera! Eu já vim pra esse lado! Tá! Olha! Marcado! Não é melhor... Peraí! Calma! Não é melhor... Ah! Tem que ligar o escudo, hein! Eu acho! E ele vai acertar... Quanto de dano que dá o negocinho da Pit? 300! E o dele dá... O dele tem chance de matar! Então acho que a gente usa o tiro da Pit nesse... Tá! Que a gente mata é muito alto! Aê! Matou! E agora... E agora... O tiro do Luigi ali em cima! Tá bom! Nesse daqui! Porque esse daqui cura os outros! Isso! Pega e cura! Tá! Mas agora... Vai ligar o escudo da Pit? Vai ligar dos dois! 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 Eu tô com medo desse cara daqui conseguir bater nele! E eu sei que os outros vão acertar! É! O outro vão acertar a Pit! Mas o outro acho que não chega! Ih! Ih! Esse é médico também? Não! Não! Foi bom! Livrou o escudo aí pra garantir! Tá! Tudo bem! Ih! Livrou no lugar de andar, hein! É! Ah! Ah! Não quebrou a barreira! Também livrou o negócio de andar! Eu acho melhor não andar com ninguém! Nossa! Quantos poderes eles têm! Já bem que eu vou escutar o papo! Aaaaai! Ih! Eita! Mas foi bom agora! Porque eles gastaram e ela tá no escudo! Verdade! Agora a gente pode andar! Hum! Tinha que jogar um Kispod ali agora, hein! Ih! Caramba! Ih! Curou! Esse é médico! Esse é! Tá! Então olha só! Não esquece que não pode parar em cima! Vou ficar aqui com a Peach! Ela vai jogar o carro aqui! Ela vai jogar o carro aqui! Ou! Ah! Não explodiu aquilo! Ah! É que primeiro tira a cobertura e depois explode! É verdade! Aí o Mario vai pular aqui! Ah! Vai ficar aqui! E aí vai explodir ali! Vou usar o martelo! Ah! Mas aí vai pegar Peach! Acho que não! Pega! Tinha que não ia pegar! Tinha que não ia pegar! Então vou ativar o negócio de andar! Isso! E tiro! Tiro! E vou atirar neles! Isso! Que aí tá balancinho! E o outro lá de cima também tava dando! Boa! Aí morreu o médico! Beleza! Agora quando der tem que focar no outro médico! O Luigi vai vir aqui! Vai dar dash! Ah! Vai vir pra cá! Nossa! E ele vai... Cair aqui embaixo! Nossa! Como é que ele consegue andar tanto? Não sei também! Ele vai atirar aqui! Pink! E vai botar pra esses dois darem menos dano! Boa! Boa! Fecha o inimigo! Opa! Quebou lá! Quebou ele! Eita! E... Nossa! Como ele... Ih! Quebou um loot também! Como é que eles andaram tanto? Não entendi! Ó! Agora a gente tem que focar naquele médico ali! Nossa! Quebrou de barreira! Eita! Ai! Ó! Acho que pode curar com a Peach agora, hein! Também acho! Acho que vai ter que curar! Bom! Eles vão ficar juntos agora! Ó! Beleza! Os tiros de... Ai! Vai pegar no amigo! Ih! Mas aí ele vai andar! Ah! Mas anda pra lá! Tá! Então o Peach tem que curar! Mas aí ele atraiu e curou! Nossa! Então agora a Peach cura! Isso! Aí eu acho que o Lidia atira agora primeiro! Porque aí qualquer coisa que a gente fizer... Mas depende de quem ele atira! Eu sei! Mas aí... Todos tem 50%! Ele vai subir! Ah! Fica aqui! Aí! Isso! Ótimo! Estratégico! Porque ele dá mais dano que você tá em cima! Isso! Vai atirar nesse aqui! Que aí agora quem atirar nele também cura! Vai dar dash nesse! E pular! Não pula na cabeça do Mario! Vai vir pra cá! Pular aqui! Nossa! Vai ficar... Aqui! Tá bom! Tô achando que eu estou andando tanto nessa fase? Aham! Boa! Vai atirar em quem? Vai atirar nesse aqui ó! Vai! Eu já mato! O médico não dá né? Não dá! Ele não dá pra mandar o carrinho! O carrinho! Não! Porque aí ó! O Mario vai dar dash nesse! Ah não! Dash no outro não dá dois dash? Não! O Mario só dá um! Vai dar dash nesse! Subir também? Vai subir! Vai pular aqui! E vai pular na cabeça desse! E vai ir pra onde? E vai subir também! Nossa senhora! Quanta coisa! Então dash! Matou esse Kuru! Pulou na cabeça! Deu 100! Nossa senhora! O médico não chega né? Então dá mais dano! A Pit! Então o Mario vai atirar nesse! E a Pit nesse! Vou morrer! Vejo inimigo! Fogo! Não é possível que ele vai chegar! Ai ai ai! Não atirou, ainda bem! Isso aí vai jogar na Pit no... Bomba! Mas ele acabou de jogar a bomba! Não, mas a bomba dele é o ataque principal! Ele só tem um ataque, não é que nem os nossos personagens. Tá, Pit vai ficar aqui. O Maicon voou na cabeça dele. Vai cair do lado desse próximo martelo. Tá bom. Bem aberto, hein. Agora o Luigi tem atirado primeiro. Conseguiu um. Mas acho que o Mara mata direto, não? Não, mas ele pegava a cura quando ficasse na cabeça. Verdade. Mas é 0%, né, Adar? Ali, ó. Tá, vai lá. Eu jogo nesse. Boa! Ele pega fogo. Vai pra longe, que é excelente. O Mario vai bater com o martelo. Vai matar esse, vai dar dano no outro. E agora? Ela vai jogar o card e vai matar esse. Ótimo. Matou o médico. Só falta um. Não precisa ligar o escudo, eu acho. Também acho que não. Mas o Luigi, ó. Ele vai descer. E vai ficar... Aqui. Isso, aí. Isso. E agora é a vez de inimigo. Quase. Ai, 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 ai. Podia, hein. Podia. Vai acertar o Mario. Ai, 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 ai. Pera aí. Tenta ver se o Luigi acerta ele pro Mario curar um pouco pra próxima fase. Não dá, né? Acho que dá. Calma. A Peach pode curar também. A Peach pode curar. Pra próxima fase. Mas aí não vale a perna esperar. Um turno pra curar não vale. Não pode curar ainda. Não? Não. Ele é escudo? É. Falta um turno. O Luigi vai atirar. Isso. Errou. Errou. Não, Luigi. Ah, Luigi. Aí. Aí. Vai matar. Vai? Vai. Aí, beleza. Bora. Pou. Ih, mano. Deu mal. Não deu mal. Tira o escudo. Dá pitch. Porque a pitch tá na aberta. O outro não dá pra... Não chega. Será que o tiro dela chega? Não. Tá bom. Tá bom. Vamos ativar também. Vai que ele dá uma maneira de curar. Sei lá, né? Não consegue nem andar, né? Eita. Já te esqueci disso. Ih, a gente parou em algum lugar? Não, né? Não, não. Ele vai tentar dar pra atirar. Bounce. Já era. Aí. Vai curar não, né? Acho que não. Tá bom. Então, ó. Assim que começar a próxima fase, a gente tem que curar, hein? Que isso? Eita. Olha só que coisa louca. Olha, um quebra-cabeça. Nossa, esse é grande. A espreza é uma maneira de descer. Mas os canos já estão conectados. Hum. Vamos ver o que esses botões fazem. Tá, mas vamos deixar esse quebra-cabeça pro próximo gameplay. Tá bom, então. Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo de Mario Plus Rabbits? Querem ver mais? Então comente aí embaixo. Comente também qual foi seu rabbit preferido desse vídeo. E para ver outros vídeos do Mario, aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima, o vídeo explica tudo que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste, toque um dos vídeos na sua tela e assista.